Bom dia galera do canal, galera, estamos fazendo um serviço nessa represa aqui, a água começou a passar por cima e começou a estragar o aterro, é uma represa muito grande, como vocês podem ver aí, se não me engano, em linha reta aqui, 300 metros, se não me engano. O trecho concluído galera, isso aqui, vamos arrumar uma onda ali, a saída da água ali, que foi aterrado, uma colega na carregadeira ali, Alexandre, o caminhão aqui do nosso amigo Alei, e no parque 2 ali está o nosso Anderson, turista aí, Pipiro, E eu estou na magrela ali, eu já vim dando raspadinho, a magrela está ali. Para a carregadeira do JCB galera, operador Alexandre aí, já está molada minha gente, o cara aí conhece. A gente tem que ter um pouco de cuidado, como vocês podem ver aí, a água de um lado, do outro lado a guapia. E aí galera, finalizamos, eu quebrei o resto com a moto liberadora, aí para vocês verem, ó, como ficou. Olha aí galera, ó, para vocês verem, isso do olho, viu galera. Obrigadão a todos galera. Obrigado.